Bom dia. Oh tia, vá lá. Hoje vem um dia novo. Anime-se lá. Ai Betinha, deixa-me em paz, vá. Eu quero ajudá-la. Oh filha, diz-me lá, como é que me atraia com a tua idade? Sem... sem... sem nada filha, me pode ajudar. Tu não tens mundo, não tens nada filha. A tia sabe... que nós temos umas coisas em comum. E então? E então que sabe que eu já estive... perdidamente apaixonada por um homem comprometido. E que não correu bem. Como aliás quase nunca corre. Vais parar por aí, está bem? Não. Eu não vou parar por aqui, porque a minha experiência, a minha história, tem de ser útil tia. Eu meti-me no meio de um casamento, de uma família. E eu não fiz por mal. Eu gostava muito, senhor presidente. Mas só deu confusão. Eu magoei muita gente. E no final de contas, ele acabou por ficar, e bem, com a mulher dele. E eu tive... Superar o meu desgosto. Seguir em frente. Mas foi muito duro. E custou-me muito. Eu não estou a acreditar que estou a ouvir isso tia. Não pode aceitar os meus conselhos só porque eu sou mais nova. Não, filha. Não é preciso mais nova. É o facto que não faz sentido nenhum. Tu estás a comparar o delfim com o cubino, que é um altrabando, não é? Um altrabando que não tem explicação. É só por isso.